Olá amigos e amigas, aqui é Antônio Carlos, técnico em segurança do trabalho pelo Instituto Federal, autor e editor do site Segurança do Trabalho ACZ, onde você aprende segurança do trabalho de forma descomplicada. E nesta videoaula de hoje, iremos tratar dos temas mais abordados na NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Do objetivo, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, SIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, o objetivo principal da SIPA é a prevenção de acidentes. das responsabilidades do empregador. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por ele designados. Então, o empregador designará os seus representantes. dos representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Cabe aos trabalhadores participar da eleição de colaborar com a gestão da SIPA, indicar à SIPA ou ao SESMET e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões para melhoria das condições de trabalho. Cabe aos empregadores, aos trabalhadores também, observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. da duração do mandato. O mandato dos membros eleitos da SIPA terá duração de um ano, permitida uma reeleição. Grava muito bem esses prazos, pois provas de concursos cobram bastante a questão dos prazos na SIPA. da dispensa do membro eleito. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura, até um ano após o final do seu mandato. Então, tem estabilidade em um ano. Do presidente da SIPA, o empregador designará entre seus representantes o presidente da SIPA e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. Então, presidente, empregador, vice-presidente, empregados escolhem. Vamos para o quadro resumo da SIPA. Representante do empregador é por ele designado. Representante dos empregados eleitos participa independente de filiação sindical exclusivamente para os interessados. Posse, primeiro dia útil após o mandato anterior. Documentação fica no estabelecimento à disposição do MDE. Afastamento do presidente, empregador indica substituto em dois dias úteis. Quando a empresa não se enquadra para constituir a SIPA, o empregador designa alguém. Mandato do SIPA, um ano, mais uma reeleição. SIPA, reuniões extraordinárias, horário normal. Membro titular, não pode faltar mais de quatro reuniões sem justificativa. Dica, fique atento aos prazos, pois são muito cobradas em provas e concursos, como também as atribuições. Das atribuições da SIPA, elaborar o mapa de risco. Requisitar o SESB, paralisação de máquina ao setor. Lembre que é requisitar. Colaborar com o PCMSO e o PBBRA. Também a atribuição da SIPA, requisitar a cópia da CATE. Promover anualmente a SIPAT. Participar de campanhas contra a ARGIS. Continuando o quadro resumo da SIPA. Não pode existir suplente. Faz eleição extraordinária com prazo pela metade. Quando não existe suplente. Eleições e pregador convoca em 60 dias. Atenção para esses prazos. A comissão deve ser formada em 55 dias. O edital deve ter o prazo mínimo de 45 dias. A eleição se realizará no mínimo 30 dias antes. As inscrições terão um prazo de 15 dias. Quando menos de 50% participarem. Nova eleição ocorrerá em 10 dias. Quando for anulada. Nova eleição ocorrerá em 5 dias. O treinamento é feito antes da posse. Quando do primeiro mandato. Fazem até 30 dias. O treinamento será de 20 horas. Sendo no máximo 8 horas diárias. O documento deve ser guardado por 5 anos. Documento referente a SIPA. O treinamento da SIPA será feito pelo SESMET, entidade padronal, entidade dos trabalhadores ou profissional que detenham conhecimentos. Fim dessas dicas sobre a SIPA. Conheça a apostila técnico de segurança do trabalho. Este é uma pequena amostra da apostila. A apostila completa de material repleto de destaques, quadros, resumos e questões comentadas. Onde você vai conseguir sua aprovação de maneira muito mais rápida. Pois passe em concurso que estuda por material objetivo. E que não desperdice seu precioso tempo. Estudando por material sem objetividade. Perdendo um tempo enorme. É preciso focar no conteúdo de dados que é atualizado. Onde você vai obter os resultados em bem menos tempo. Então conheça a apostila técnico de segurança do trabalho. E garanta sua aprovação. E lembre-se bem. Quem se prepara, cria oportunidades. Tchau, tchau.